Quer um segredo para viajar mais barato ao redor do mundo inteiro? Então confere comigo esse vídeo. Se você não me conhece, é o prazer. Eu sou Rodrigo Góes, especialista em milhas aéreas e cartões de crédito. E aqui no canal você vai aprender tudo sobre inteligência financeira, viagens, cartões e, é lógico, milhas. Então vem comigo. Atualmente existem alianças de companhias aéreas ao redor do mundo onde é possível viajar com várias companhias aéreas acumulando milhas em um único lugar. Ou seja, você consegue concentrar as suas milhas em um determinado local e daquilo ali você consegue rodar e viajar ao redor do mundo inteiro com várias companhias aéreas. Então essas são algumas alianças. Por exemplo, tem uma aliança que tem parceria com mais de 28 empresas e opera em mais de 1.330 aeroportos ao redor de 192 países. E essa aliança é a Star Alliance. Através da Star Alliance você consegue viajar muito mais barato e você consegue viajar praticamente para todos os países do mundo inteiro. E o que é interessante em relação a isso? A Star Alliance também tem salas VIP espalhadas ao redor do mundo. Então também é um conforto você quando é um cliente top de um desses programas de fidelidade pertencente à Star Alliance. Você tem todo o conforto em relação a essa questão de sala VIP. Inclusive essas próprias companhias aéreas, esses programas de fidelidade fazem de vez em quando desafios de status match. Para quem não conhece o status match, é uma equivalência de status. Ou seja, quando você tem um status em algum programa de fidelidade você consegue equiparar esse status em um outro programa. Às vezes mediante sua apresentação do seu cartão de sócio do programa de fidelidade. Em outros momentos tem alguns desafios pequenos para você se manter. E isso é bem legal porque você viajando ou tendo fidelidade por um único programa de fidelidade, você consegue aproveitar os benefícios de vários outros programas de fidelidade da companhia aérea. Por isso a importância de você participar de uma aliança e que dessa forma você consegue viajar muito mais barato do que quando você não conhece sobre essa informação. Lembrando, toda vez que você for emitir uma passagem aérea com seu programa de fidelidade, enfim, você vai perceber que não necessariamente a sua viagem vai acontecer por aquela companhia aérea. Por exemplo, hoje você consegue emitir passagens aéreas para viajar para a França, pela Air France, com milhas da Smiles. Você consegue viajar para a Doha, no Catar, né? Inclusive aproveitando que a gente vai ter a Copa do Mundo bem em breve, você consegue viajar para lá com milhas da La Trampère. Então tudo isso acontece por conta das alianças, das parcerias que são formadas e uma vez que você aprende isso, você consegue viajar de forma muito mais barata. Em relação ao acúmulo, a gente tem vários vídeos aqui no canal, vou deixar aqui para vocês aprenderem a acumular mais milhas dentro dos diversos programas de fidelidade. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu estou sempre trazendo conteúdo para você entrar de uma vez por todas nesse mundo das milhas e aproveitá-los da melhor forma. Então clica aqui, assiste os outros vídeos, qualquer dúvida, deixa nos comentários, me segue no canal. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço!